This is dedicated to everyone who believes in love Yeah Let me introduce to you Mia Rose Hey now Here you go Não és só mais um que passa ao meu lado sem ter marcado, não, não E não és só mais um o sonho acordado sem dizer nada, tu sabes É tão diferente, mas não quero mudar Se fosse lamechas, não ia dar Não quero promessas, eu só quero ficar Com aquele teu jeito de me fazer corar E eu não sou Aquelas que olhas e dizes, depois mando mensagem Não sou Aquelas que te adoro, depois de um mês te fartam Tu sabes, não dá para enganar Não és só mais um, tenho uma certeza que vens para ficar Sou só eu e tu, aqui em casa, as horas a passar Pegas na carteira, baby, tenho que ir Beijinho na testa e já estou a sentir Que não imaginas uma vida sem mim A sorte é que... São as tuas manias, as tuas e as minhas, eu não quero mudar Eu a fazer beijinho, meio amoadinha, só para me abraçar És quem eu quero, eu não vou negar E desta vez, eu não vou negar Também sei que queres e não estás a brincar Agarras-me e sei que vim para ficar E eu não sou Aquelas que olhas e dizes, depois mando mensagem Não sou Aquelas que te adoro, depois de um mês te fartam Tu sabes, não dá para enganar Não és só mais um, tenho uma certeza que vens para ficar Sou só eu e tu, aqui em casa, as horas a passar Pegas na carteira, baby, tenho que ir Beijinho na testa e já estou a sentir Tu não imaginas uma vida sem mim A sorte é que... Não é eu Não é eu, não é eu, não é eu Não é eu, não é eu, não é eu São as tuas manias, as tuas e as minhas, eu não quero mudar São as tuas manias, as tuas e as minhas, eu não quero mudar Não és só mais um, tenho uma certeza que vens para ficar Sou só eu e tu, aqui em casa, as horas a passar Pegas na carteira, baby, tenho que ir Beijinho na testa e já estou a sentir Que não imaginas uma vida sem mim A sorte é que... Não é eu Não é eu, não é eu, não é eu Não é eu, não é eu Não é eu, não é eu, não é eu Não é eu, não é eu, não é eu Amém.